Boa tarde, em nome da Associação Paulista de Criadores Suínos e do Consórcio Suíno Paulista, terminamos uma importante reunião hoje na cidade de Campinas, nas dependências do Hotel Prêmio, onde tiveram a participação de várias granjas que compõem o programa de qualidade da PCS e do consórcio. Definimos, primeiramente avaliamos a situação atual do nosso programa e tomamos algumas definições importantes, sendo para os próximos passos. Queria aqui agradecer em nome da instituição a participação das granjas, o envolvimento dos gerentes, os encarregados da fábrica de ração. Tenho a percepção que estamos construindo um belo programa que dará segurança e qualidade às nossas granjas do Estado de São Paulo. Parabéns a todos e o meu muito obrigado.